Velhos e Novos Em luz que partem, olhos molhados Coração triste, a saca às costas Esperança enliste, sonhos doirados Em luz que partem, olhos molhados Em luz que partem, olhos molhados Virão um dia, recursos ou não Contando histórias de lá de longe Onde o suor se fez em pão Virão um dia, recursos ou não Virão um dia, recursos ou não Virão um dia, recursos ou não Contando histórias de lá de longe Onde o suor se fez em pão Virão um dia, recursos ou não Virão um dia Oh, na 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 Obrigado.